Olá, estamos no manifesto do movimento Itu Fidelíssima do Império que pede um novo plebiscito para o Brasil, para que o Brasil possa escolher novamente a sua forma de governo, já que o plebiscito de 1993 foi um golpe contra o povo brasileiro, assim como o golpe de 15 de novembro de 1889, que tirou à força a nossa querida família imperial. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link do manifesto por um novo plebiscito. Aqui está o manifesto e você poderá assiná-lo, colocando seu nome completo, cidade, estado e ocupação. Não necessita de e-mail, não necessita de outros dados, apenas seu nome, cidade, estado e ocupação. Participe e vamos juntos buscar a via democrática para que o Brasil possa escolher a melhor forma de governo para a nossa nação. Compartilhe, participe e peça aos seus amigos, parentes, colegas e familiares para assinar o manifesto do movimento Itu Fidelíssima do Império com o apoio da Casa Imperial do Brasil e o canal Monarquia Livre.